Este workshop do Teatro Mediterrâneca insere-se num conjunto de iniciativas que o Serviço de Relações Internacionais desenvolveu para acolhimento dos estudantes de mobilidade, que muitas vezes são de países, realmente são países muito diferentes daqui dos nossos países europeus e que têm uma cultura, portanto, se calhar precisavam de uma maior integração. Nesta forma, nós concordamos em participar, em colaborar, na cada faculdade deu o seu contributo, o nosso contributo, sendo uma faculdade de nutrição, seria realmente ajudá-los a integrar-se na parte da culinária. E a dieta mediterrânea, sendo o património da humanidade, sendo uma dieta que nós sabemos que promove a saúde, achamos que seria um bom tema em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais e então desenvolvemos este conjunto de workshops para estudantes que estão aqui que teve uma controponente teórica que já decorreu na Reitoria e neste momento eles estão a ter a atividade prática em que eu escolhi algumas receitas que não são tipicamente da dieta mediterrânica, mas sim algumas receitas fáceis para eles replicarem em suas casas, também assim ajudando-os de alguma forma a conseguirem cozinhar, porque muitos deles não estão em residências, conseguem realmente fazer suas refeições, prepará-las e achamos que seria muito importante eles terem assim esta pequena ajuda. Eu gostei do workshop, eu e meus amigos aplicamos para o workshop e gostamos de cozinhar, e é uma ótima forma de aprender um pouco mais sobre a cultura portuguesa, cozinha, comida saudável, vida saudável. E na minha parte do país, na Kroatia, eu sou de Kroatia, nós cozemos muito pesado, então isso é um grande mudança para mim, para aprender mais sobre, eu não sei, sobre o pão, olive oil e coisas. Eu acho que esse tipo de workshop é uma boa oportunidade para todos os estudantes Erasmus, que não estão perto da área, perto da terra, então eles podem experimentar com outros alimentos, porque, por exemplo, no meu país, na República da César, normalmente não usamos tantos ingredientes como vegetais, ovos, olive oil e tal, e tal, e tal, e tal. Muita parte, nós usamos apenas fatos de animais, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, então é uma boa experiência para comer algo mais do que eu estou acostumado. com isso, e tal, e tal, e tal... com isso...